O que é o Jardim? O Jardim, o Jardim, o Jardim foi em tudo embora! Oceano de Onzeiro! Fernando Anês, que boiada que pula a broma de sucesso pro Jardim! O meu terceiro, o nosso presidente do Jardim, o Jardim, ele contratou junto com a sua comissão os melhores tolos que provam tudo dentro da barreira. A gente vai voltar de novo essa pontaria? Eu quero que vocês olhem a turma, o painel do net, só aquele braço direito.